Então, meus amores, vamos começar a testar essa base aqui que eu estou simplesmente louca pra testar e ver se eu comprei na cor certa. Eu comprei na cor Pudim 20, que eu acho que é a segunda cor que tem dessa linha. Se eu não me engano é a Chantilly 10, Pudim 20. Aí tem, acho que é bem casado, 30. É alguma coisa assim, eu sei que eu comprei a número 20. Seria o equivalente a mais ou menos essa daqui, que é a Nude 2. Então, eu comprei baseada nessa. Então, eu comprei essa daqui pra gente testar. Foi R$17,90 e eu acabei de abrir, tá lacradinha. Olha isso. Vou tirar pra ver se a cor tá certinha, pra ver se vai ser uma base maravilhosa. Vou usar uma esponjinha aqui pra aplicar, ó, já tá saindo a base. Vou pegar meu espelho aqui e pôr aqui em cima. Vamos ver se só um pouquinho dela já vai fazer resultado. Geralmente, as bases da Ruby Rose são maravilhosas, né? São bases assim, fenômenas. Eu acho que ela é um pouco branca. Vamos ver se ela vai oxidar um pouquinho. Se ela oxidar um pouquinho, vai ficar na cor certa. Se ela não oxidar nem um pouquinho, eu vou ter que passar um pó mais escuro pra igualar a pele. Mas vamos ver como que essa base vai se comportar. Minha esponjinha tá molhada. Mas eu confesso uma coisa pra vocês. Eu já esperava uma cobertura maior. Eu esperava, pelo que eu vejo todo mundo falando, uma cobertura bem maior dessa base. Será que é porque eu passei muito pouquinho? Mas eu acho que não. É o tanto que eu passo. Daquela minha base misturinha. Então. Ó. Uma camada. Minha cara ficou assim. Não cobriu tudo que eu esperava cobrir só com a base. Pode ser que eu apliquei muito pouco? Pode ser. Eu vou aplicar mais uma camadinha. Tá? Vou aplicar mais um pouquinho aqui. Vou pôr direto na esponja e vou dando batidinhas. É uma base muito boa, tá? Mas do que eu vi as meninas falando aí na internet. Ela tem uma cobertura mais natural. Eu vi gente falando que a cobertura era uma cobertura muito boa, que dispensava o corretivo, dispensava a pó, dispensava a tudo. No meu caso, não dispensou. Uma segunda camada. E fora que eu tô hiper branca. Ó, em alguns lugares eu fiz uma segunda camada. E agora tá ok pra passar um corretivo e um pó pra selar, tá? Não achei a base, assim, extrema, cobertura, que cobre tudo, que vê pela frente e vira um reboco. Se você não souber passar essa base, vira um reboco na cara. Não achei. Então, assim, achei ela com uma cobertura bem leve, tá? Eu achei ela com uma cobertura não tão pesada, porque a que eu tenho aqui, que é a que eu uso, que é a minha de potinho, que eu faço essa mistureba toda aqui, ela cobre até a alma na primeira camada, tá? E essa daqui, ela é de alta cobertura. Então, todo mundo falou que, nossa, era uma... Comparada a Dermacol, que é essa daqui. Então, ela seria mais ou menos comparada a essa. Gente, essa daqui você passa... Isso aqui é... Cobre até a parede, né? Mas essa da Ruby Rose, eu achei ela bem leve. É uma base muito boa, uma base muito cheirosinha, uma base ok, mas não é igual... Muitas meninas falaram por aí, que era a melhor base da vida. Entre as duas, tá? Agora, entre as duas da Ruby Rose, eu ainda gostei mais dessa. Essa, apesar de não ser de alta cobertura, se eu não me engano, essa daqui é cobertura média, tá? Se eu não me engano. Se eu não estiver enganada. Essa aqui cobre melhor minha pele até do que a Fuse. Então, é uma base boa, é. É uma base cheirosa, é. É uma base fácil de espalhar, você pode construir camadas. Mas não achei que é o que muitas blogueiras por aí falaram, que cobria tudo. Tudo, 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 tudo cobria, sabe? Então, pela resenha de outras meninas, eu esperava uma mega, super, master cobertura, tá? Então, eu acho que foi isso que foi meio que a minha decepção. Não que a base seja ruim, mas é porque pelo que falaram, pelo que eu ouvi falar dessa base, eu esperava uma base rebocão. Aquela base que cobra até a alma da gente. Mas não, uma base normal, uma base leve, uma base ok. Uma base boa, valor bom, mas é uma base que não é aquela cobertura tão perfeita. Então, a minha olheira, minhas marquinhas aqui. Então, é isso. Eu gostei, mas não era aquilo que eu esperava pela resenha das outras meninas, tá? Então, mais ou menos foi por isso, tá bom? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E me conta se vocês já testaram essa base. Se você testou, me conta aí nos comentários se com você cobriu tudo que precisava. Comigo aqui, vocês viram que cobriu médio, tá bom? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo. Obrigado.